O primeiro feirão da casa própria aqui em Santo Estevão já começou no auditório do LM, começou hoje dia 15 de junho e vai até domingo dia 17 de junho. O gerente da caixa, gerente de pessoa física e a gerente de canais, Carlos André e Gio Casta Barreto, vai contar pra gente quais os requisitos pra você vir aqui e comprar a sua casa. Carlos André, o que eu preciso trazer pra sair daqui com a minha casa? Hoje pra você financiar seu imóvel, hoje é um processo muito simples, que da pessoa que está querendo adquirir seu imóvel, que a gente solicita apenas documentação individual da pessoa, seu RG, seu CPF, uma comprovação de residência e uma comprovação de renda, pra que a gente possa fazer essa avaliação de crédito. E aí, tendo seu imóvel, tendo sua avaliação aprovada, há então os passos seguintes. Entendi. Gio Casta, me conta quais são as etapas do programa, as etapas do feirão, e tem um envolvimento também com o programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Os imóveis que estão sendo oferecidos aqui no feirão, eles estão enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, né? Os proponentes que vierem aqui fazer a sua simulação, escolher o seu imóvel, podem receber subsídios de até R$ 14.765,00 deste programa. E é uma oportunidade pra quem quer sair do aluguel e adquirir o seu imóvel próprio. Então, venham, façam suas simulações, tragam seus documentos, pra gente poder fazer uma avaliação e aprovar o seu crédito. Entendi. E seu Roque, me conta quais as localizações, são todos aqui em Santo Estevão, não é mesmo? Quais as localizações aqui? Positivo. A CAS Construtora, ela já está com obras em andamento, já tem empreendimentos prontos no Alto do Porrão, que é um bairro aqui próximo do Santo Estevão. Temos também os empreendimentos já em andamento, que é aqui no Quatro Estações, fica no bairro Caminho do Oeste. Tem a projeção de construir empreendimentos no Sítio Guaragão, que é um distrito próximo daqui da sede, e também está com o leque de expandir pra construir em Rafael Jambeiro, IPK Itá e distritos aqui mais próximos. Então, assim, tem empreendimentos prontos e tem em andamento. Basta que o cliente venha, compareça ao feirão, faça sua inscrição, traga sua documentação, que tem casa pra todo mundo. Muito bem. Então, não perca tempo, o primeiro feirão da casa própria é de 15 a 17 de junho, aqui no Auditório do LM.